Boa tarde, por já obrigado por este convite e eu sou licenciado em gestão e continuo a ser um gestor e nos últimos 20 anos, primeiro obviamente ligado mais ao offline, comecei em consultoria, consultoria de gestão, depois estive durante 6 anos na SONAI-CR, que é a empresa gestora de centros comerciais da SONAI e nesses 6 anos estive responsável por um conjunto de centros em Portugal, mas também por centros a nível internacional. Na altura ainda se falava pouco do digital, sendo que já tínhamos alguns sites e começámos por criar sites há bastante tempo para trás e depois mais tarde quando veio, quando apareceu a crise do imobiliário e a SONAI-CR obviamente também parou-se o plano de expansão de 900 comerciais na Europa, resolvi mudar de vida e foi há cerca de 10 anos que vudei para o digital. Comecei em marketing performance e de facto é por aí que é o meu background de gestão barra digital nos últimos 10 anos e comecei de facto então numa agência portuguesa, mas internacional de marketing digital ligada à performance. Na altura falava-se muito pouco de performance digital em Portugal, em acordo com os nossos clientes até eram internacionais e depois ao longo do tempo de facto foi-se falando mais como é que era possível angariar clientes online, muitas vezes continuam a ser fechados offline. De facto essa realidade continua a existir, muitos processos são fechados offline, seja através de um call center, seja através de uma ida a uma loja ou de uma visita de um comercial a casa e de facto foi-se evoluindo. Depois fui convidado para vir para o grupo Aves e nos últimos 6 anos no grupo Aves tenho sido o Head of Digital do grupo Aves, quer dizer que fui apanhando todas estas novas revoluções no digital. Por isso o Google já existe há bastante tempo e como continua a ser uma grande fonte de tráfego de performance, mas foi o Facebook que foi aparecendo com mais força, depois apareceu o programático e também lançámos o programático em Portugal já em 2014 e depois cada vez mais fala-se em data. Por isso no último ano e meio dentro do grupo Aves, também que sou agora Meringer da DBI, que é Data Business Intelligence, que é uma consultora de negócio baseada em dados. Por isso já não basta o feeling, cada vez mais temos mais data e devemos tomar decisões chamadas data-driven decisions, por isso decisões baseadas nos dados. E que de facto nos traz novas valências, porque tudo pode ser mais científico. Por isso quando um cliente nos pergunta, será que eu investir mais aqui e resultados é que vou ter, e tipicamente antes dizíamos vamos testar, hoje também dizemos vamos testar, mas os números indicam que o caminho é este. E tipicamente também há mais de 10 anos atrás, quando estava no marketing, vou-te chamar offline, sempre queríamos tomar uma decisão, era normal fazermos tudo no mercado e demoravam dois, três meses a analisar os números, indo-se falar, fazer focos grupos e etc. Também passei por ir nessa área da consultoria, mas de facto hoje rapidamente o que dizemos aos nossos clientes é, não vale a pena perder muito tempo em análise e inspeções, com mil euros faz-se um pequeno teste e daqui a três ou quatro dias temos o mercado, estamos a ouvir o mercado. Estamos a ver se o que pensamos funciona, inverte-se mais, ou afinal por algum motivo foi um tiro ao lado e deixamos de investir. Por isso o digital, e é isso que eu gosto muito do digital, é que vem-nos permitir tomar decisões mais rápidas, baseada em números e de estando. Eu também dou aulas na Porto Business School de marketing digital e digo sempre aos meus alunos que nós não temos uma bola de cristal, não conseguimos adivinhar em tudo, nunca prometo nada aos meus clientes, mas o que prometo é que vamos testar e vamos analisar os resultados. Com base nos testes e é fácil testar, então aí sim, de forma consciente, vamos metendo mais dinheiro onde funciona e vamos cortando onde não funciona, e discussões que no passado se discutia até a cor do botão, será que o azul funciona melhor que o vermelho? O que eu digo sempre é, não vamos discutir, fazemos o azul e o vermelho e é um mercado que vai decidir, pronto. E de facto é isso que eu gosto bastante no marketing digital, é que em termos de gestão eu consigo testar um deles rapidamente em custos baixos e depois escalar, cada vez mais se fala na questão da internacionalização e eu acho que Portugal tem de estar aí posicionado. Nós somos um mercado muito, muito pequeno, não sei se, às vezes acho que nós porque eles não temos bem essa ideia, mas, e eu de facto desde que entrei no marketing digital e comecei a trabalhar com outros mercados, o nosso mercado é ínfimo, eu trabalho hoje muito com a Espanha e o mercado espanhol é 20 vezes maior do que o nosso, por isso depois muitas vezes dizem, é de ir à dimensão. A dimensão não é, porque são 4 vezes mais do que nós, mas o digital representa 20 vezes mais do que o negócio em Portugal. Por isso que uma empresa portuguesa, se quiser só estar a olhar para Portugal, acho que é um desfoque, por dois motivos. Um, porque há um mercado de potencial muito maior, mais interessante lá fora, por um lado, por outro lado, se vêm olhar só para o mercado português, quer dizer que não vão ver os concorrentes, que dois para amanhã podem aparecer. Se nas lojas físicas e no retalho era normal nós, as empresas dizerem, eu controlo o mercado português e a minha mais-valia é ter vários pontos de venda, tenho 100 pontos de venda em Portugal, logo é muito difícil, as barreiras à entrada são enormes, para que um novo player internacional entre em Portugal, um monte de 100 lojas e até lá eu percebo que ele vai entrando, hoje no digital esse paradigma não existe, muda. Se eu hoje posso dizer que sou o líder de mercado em Portugal no digital, literalmente de hoje para amanhã um parceiro ou um concorrente meu internacional, apenas com dinheiro e investindo em Portugal, pode de hoje para amanhã entrar no Google, no Facebook, traduzir um site para português e literalmente numa semana pode-me estar a roubar 50% dos meus clientes. e por isso, dizia eu também, se uma empresa estivesse só focada em Portugal, como nós chamamos a miopia de marketing, eu não estou a olhar para o resto do mercado e acho que o meu mercado é apenas o que eu conheço. E eu acho isso também desafiante, eu gosto de desafios e por isso acho que é muito mais interessante, nós não sabemos onde é que vem a ameaça e estamos sempre a tentar fazer mais e melhor, porque dois para amanhã podemos ser destornados. O Covid foi uma má notícia em termos de saúde, saúde pública, mas vendo na parte do negócio e para o digital eu acho que foi uma grande oportunidade. Isto porque eu trabalhando em consultoria, obviamente já tenho visto há vários anos, mas quando chegamos ao cliente eles continuam a dizer, está bem, isso é importante, vai ser o futuro, mas o futuro não é amanhã. E olhavam para os números e de facto tínhamos números relativos, muito baixos, vou-te chamar até muito baixos em termos de e-commerce em Portugal. Depois também podemos desenvolver-me também este tema, porque na minha opinião o digital está pouco desenvolvido em Portugal, já lá vamos, mas a verdade é que havia muito ceticismo porque os números não estavam lá. Por isso tipicamente as empresas diziam, ok, vou ter um departamento mínimo de digital, se calhar até está dentro nem autónomo, está debaixo do marketing e vamos fazendo umas coisas e vamos comunicando e estamos nas redes sociais, estamos no Google, logo já tenho uma estratégia digital, não é verdade? E por isso tipicamente eram equipas, até mais juniors, que não era dada muita relevância. Por isso, como eu costumo também dizer, o que é que aparece primeiro? O ovo ou a galinha? Ou primeiro aparece o negócio e eu aposto na equipa? Mas se não não tiver equipa, não tiver estratégia e também se calhar um negócio não vai crescer tão rapidamente. Dito isto, o que o Covid veio trazer foi um catalisador, ou seja, veio acelerar tudo isto que nós já dizíamos há bastante tempo. O fecho, ainda por cima, quando houve o fecho das lojas, não houve outra opção para os consumidores portugueses que não fosse, em alguns casos, o online, o que foi ótimo. Eu tenho acesso a números que dizem que 25%, um quarto das pessoas que fizeram compras no e-commerce nunca o tinham feito. Por isso quer dizer que um quarto das pessoas são os triantes na compra de produtos, produtos online, o que foi ótimo, se acelerarmos essa experiência de consumo, alargámos o nosso mercado potencial e os resultados apareceram. Por isso, aqui primeiro, acho que hoje em dia já não há nenhuma empresa que possa dizer que o futuro não aconteceu já hoje. Isto porque nós tivemos também que registámos picos de vendas, é comum, diria que 80% dos nossos clientes registaram vendas superiores ao Natal do ano passado e ao Black Friday do ano passado, por isso, de facto, em alturas que não eram tão boas em termos de vendas, como março e abril, superaram todas as expectativas, e os outros 20% que não chegaram a estes valores, basicamente por duas razões, ou porque estavam inseridos em mercados relacionados com o turismo, porque obviamente hotelaria e turismo não conseguiram prestar aumentos de vendas, e os outros porque não investiram. Nós tivemos alguns clientes que tiveram receio e não investiram, e obviamente sem investimento também não é possível vender. Por isso, a grande maioria das empresas portuguesas venderam muito mais, acho que viram, e os números estão lá a comprovar que havia potencial, agora também não estávamos preparados para isso, porque houve muitas oportunidades de negócio que falharam, nós tivemos cerca de 5% dos nossos clientes que quebras técnicas, ou seja, o site não estava preparado para tantos acessos, mas atenção que não estávamos nós preparados nem o mundo, até a nível internacional, os grandes players mundiais chegaram a ter também quebras em termos tecnológicos dos acessos, mas obviamente que são questões facilmente ultrapassáveis e foram, cada vez mais os armazenamentos são em cloud e rapidamente eu consigo comprar mais espaço, se isso for resolvido, mas tivemos 5% dos nossos clientes com este problema, 15% dos nossos clientes tiveram futuras de stock, isto porque não estavam preparados para este pico de procura, embora também muitas vezes essa quebra de stock aconteceu no canal digital, mas eles continuavam a ter stock nas lojas, não conseguiram, foi ter a agilidade, porque não tinham processos escaláveis, para ir às lojas buscar esse stock, e ainda acontece muito em Portugal, haver dentro de um armazém um stock para digital e um stock para o resto das lojas, pronto, isso também tem que obviamente temos de pensar logisticamente noutros modelos até de socagem, e obviamente que todo o stock que existe nas lojas deve também fluir entre si, como já é hoje o normal, eu sei lá, sabia que há um stock em Braga e posso pedir para me entregarem numa loja de Lisboa, mas no digital continua assim no mundo à parte e isso temos de melhorar, pronto, como eu também estava a dizer, o problema que existiu nos nossos clientes, em cerca de 25% dos nossos clientes tiveram muitos atrasos nas entregas de encomendas, isso não tanto pelo atraso logístico das empresas de distribuição, que acho que até se adaptaram bastante bem, mas sim porque por não terem processos escaláveis e automáticos, não conseguiram dar resposta, e foi mais um problema, na minha opinião, de processos, do que capacidade de entrega, quando não há processo, eu tenho duas pessoas que estão a processar manualmente de encomendas, se eu passar de deixar de ter 100 encomendas por dia e passar de ter 2 mil encomendas por dia, é óbvio que vai falhar, pronto, e aí também é um watch out, temos que comprar ferramentas automáticas que permitam que o digital seja escalável e que alguma equipa de duas ou três pessoas, eu consigo servir 100 encomendas por dia, ou um milhão de encomendas por dia, ao limite, porque o processo em si, se for automático, é possível fazer, claro, depois tem que ter, obviamente, reforço na equipa logística de armazém, ok? Mas dito isto, em resumo, vejo o Covid como uma grande oportunidade, os produtos e empresas portuguesas, de facto, os portugueses também estão virados, a ponto de estar mais virados para o e-commerce, mostrou que os números estão lá e também mostrou que não estávamos preparada e temos cada vez mais de ser processos manuais, entrar em processos automatizados e escaláveis. Porquê a questão do escalável? Se eu tiver um processo escalável, facilmente eu começo a olhar para a Espanha como um mercado potencial, e porquê a Espanha? Porque não Itália, porque não França, porque não toda a Europa, nem sequer existem barreiras, nem aduaneiras, nem de outro tipo, por isso, se eu consigo entregar em Faro em duas horas, claro que consigo entregar em Madrid entre três ou quatro, mas pelo menos num período temporal de 24 a 48 horas, nós devíamos começar a exportar, ok? E é assim que eu vejo, de facto, o Covid acho que vai dar uma abertura da realidade, um abanão, espero eu, também nas administrações, para verem que, de facto, o e-commerce tem potencial também em Portugal. Eu acho que há três motivos para o e-commerce não ser desenvolvido tanto em Portugal, e de facto a administração, quando olha para os números, diz que eu invisto mais em marketing digital do que tenho vendas no digital. Isto é um facto. Pronto. O que é que às vezes o Conselho de Administração não está a ter em conta? É o chamado efeito Roco, ou seja, Research Online, Perchase Offline. Nos últimos anos nós temos avaliado já muito esta tendência das pessoas, porque eles fazem toda a pesquisa do produto e de uma decisão de compra no digital, mas depois vão à loja física comprar. E obviamente que este efeito prejudica a administração a pôr mais dinheiro no e-commerce e a acreditar no e-commerce, porque ele diz, ao final do dia eu gasto dinheiro digital, mas as compras são feitas no offline. Pronto. Eu acho que é que não estão a ver todas as variáveis da equação. Isto porquê? No meu ponto de vista, três fatos. Um, nós temos um país muito, muito pequeno, em termos geográficos, e conseguimos ter uma loja a qualquer 30 minutos de distância. Porque se tiverem freio de espada à cinta, eu em 30 minutos consigo chegar a uma Vorten e comprar uma torradeira. Por isso eu penso assim, eu vou comprar a torradeira na digital, demora-me dois, três dias a chegar. Eu meia hora tenho a torradeira e por isso faço a procura online, mais rapidamente do que ir à loja perder tempo, levo, imprimo o papel, chego à loja, é esta torradeira que eu quero comprar e venho embora. O efeito geográfico penaliza-nos. Exemplo, eu também trabalhei muito com o mercado brasileiro. São Paulo, eu demoro, de um lado ao outro, São Paulo, porém hora de ponto, duas horas. Se eu não me vou deslocar duas horas para ir ver um produto, para voltar outras duas horas é só desperdício de tempo. E por isso, eu se estiver em São Paulo, é óbvio que eu vou comprar online, chamo o estafeta, o motoboy, o motoboy traz, eu gosto de compro, eu não gosto de volvo. Por isso, a nossa geografia, eu acho que penaliza, obviamente, o desenvolvimento do e-commerce e o nosso retalho está muito atomizado em Portugal, que é ótimo, mas por outro lado, dificulta, de facto, as vendas online. Este é um fator. Outro fator que nós temos em Portugal, que também é bom para o retalho, mau para o e-commerce, são os horórios alargados. Nós temos centros comerciais a abrir até às 23 horas ou meia-noite, é comum em Portugal, e por isso eu acabo de trabalhar e tenho tempo de ir ao shopping para fazer compras. Por exemplo, França, os franceses acabam de se acabar em trabalhar às 7 da tarde, provavelmente também ocuparam do comércio e fechou às 7 da tarde, e por isso eu não tenho tempo para ir ainda para uma loja e depois apanhar um convoy para ir para casa. E aí, mais uma vez, o e-commerce ganha poder. Cá em Portugal isso não acontece, se eu posso perfeitamente estar nos últimos 10 minutos do meu trabalho a pesquisar o produto que quero, comprar, e meto-me no carro e sei que quando chegar ao shopping não vai estar aberto. Mais uma vez, prejudico o e-commerce. O terceiro fator é a questão dos pagamentos à distância. Nós portugueses somos muito desconfiados do uso do cartão multibanco, multibanco não, cartão de crédito, e preferimos dois terços que eles preferem pagar com multibanco, parece que é mais, estou a controlar o meu pagamento, mas isso dificulta o e-commerce. Claro que as marcas têm vindo a tentar comentar isso com a introdução de defenças multibanco também no e-commerce, cada vez mais com o way, teve crescimentos brutalíssimos agora no Covid, mas de facto há esta dúvida ou menos confiança neste pagamento. Também comparando, sei lá, com Espanha, é normal nós vermos uma idosa ir ao supermercado, comprar um pacote de leite com cartão de crédito. Por isso se eles já compram um leite, um litro de leite com cartão de crédito, no digital é muito mais facilitado. E nós temos essa tendência, ouvimos muitos portugueses a dizer, cartão de crédito é só de vez em quando, quando eu precisar mesmo, porque senão vou ter que pagar e depois pago há um mês e depois tenho um descontrolo das minhas finanças, etc. Se eu diria, em resumo, que estes três fatores, a dimensão do país que é pequena e termos a 30 minutos qualquer sítio um retalhista, a questão dos horários alargados e o pagamento à distância dificultarem muito o desenvolvimento do e-commerce. Dito isto, o Covid vem mostrar tudo o contrário, é quando as lojas estão fechadas, eu tenho então, não tenho uma loja física para ir, os horários também até inclusive agora tem Lisboa, tem um colombo fecha às 8 da noite agora, por isso o alargado deixou de existir e obviamente também com as novas formas de pagamento, até com o MBWay, tudo isso veio aumentar de facto o e-commerce em Portugal. O que é que eu digo aos CEOs das empresas portuguesas? Analisem todos estes dados e vejam de facto também o efeito roubo que surge já há muito tempo, que é quantas das vendas é que hoje estavam a ser feitas no offline, mas que a decisão de compra foi feita no digital. E se eles não tivessem investido em anúncios no digital, provavelmente aquela venda offline não teria ocorrido. E também temos ajudado algumas empresas a fazer a medição deste efeito roubo e tipicamente como é que fazemos? Com a utilização de cartões de fidelização, se a pessoa se identificar no site e depois comprar mais tarde na loja física consigo perceber que ontem teve de fazer uma pesquisa e hoje comprou na loja física. Em termos de modelos de atribuição, devo atribuir esta venda ao digital, porque o investimento foi lá feito, por um lado. Por outro lado, uma coisa super simples de fazer que é na saída de caixa, fazer um breve questionário, a perguntar se a pessoa veio aqui à loja à procura de um produto, mas não fazia ideia de qual é que queria ou se já vinha com uma ideia pré-definida do produto que ia comprar. E mais uma vez, estes surgem a ser feitos para se perceber que, de facto, investindo no digital, eu vou ter também o aumento das vendas no offline e por isso fala-se muito normalmente na omnicanalidade, no omni-channel e em Portugal acho que temos feito poucos estas análises e é muito comum, eu trabalho isto há muito tempo, comum dizer que o digital só é responsável por um 2% das vendas. E é errado, por um lado. Por outro lado, também dou mais aqui um exemplo da minha experiência. Até, por exemplo, em mercados, porque a venda é feita tipicamente ao platform, por exemplo o seguro automóvel, em que a captação é toda feita no digital, mas o call center vai ter que ligar. Só porque o processo está mal montado e a lead do online, quando chega ao call center, não tem a sua origem, eu vou atribuir esta venda ao canal call center. Erradamente. Porque uma coisa é fazer outbound, que é um trabalho de call center, que eu tenho uma base de atos fria, vou ligar e sim, deve ser atribuída essa venda ao call center. Agora, se há um inbound, que é uma lead que foi, entrou dentro da marca devido ao digital, obviamente que esta venda tem de ser atribuída ao digital. E posso lhe dizer que ainda hoje isto não acontece. E por isso tipicamente nós temos CEOs, quando olham para os números, dizem 10% das minhas vendas vende ao digital, mas o call center é responsável por 20% ou 30%. E por isso eu vou continuar a estimá-los no call center, porque eles vendem duas ou três vezes mais do que o digital, quando se calhar 60% a 70% das leads que alimentaram o call center vieram do digital. Temos de ter análises mais macros para então conseguir perceber o verdadeiro poder do digital. Mas muitas vezes, especialmente nas grandes empresas, acho que falta esta visão global, portanto, a unidade do CIE, a unidade da administração, e agajar fazer os modelos de atribuição e dizer, atenção, que eu não quero quintas dentro da minha casa, é indiferente quem é que começou a lead e quem é que a terminou, em testa temos aqui vendas. Toda a gente tem de ser, obviamente, premiada pelo seu trabalho, mas não vamos criar modelos até de remuneração aos administradores de cada uma das áreas que tenham vicissos institutos. E esta é uma delas, não é? Se eu fosse o responsável do call center, obviamente que eu diria que do digital não vieram quase leads nenhumas, porque este é o meu trabalho, é tudo trabalho do meu call center. E às vezes também estes próprios objetivos, até na remuneração, acredito que todas as pessoas se movem também muito pela questão financeira, queremos todos chegar a dezembro com o prémio. Às vezes, até emanado da própria administração, os objetivos são mal passados, não é? E por isso, se tivéssemos outro tipo de objetivos, se cá também tínhamos outro tipo de resultados para toda a organização e não em cílos. começando, até as análises do Porter, quando fiz para Portugal, e vermos onde é que Portugal se podia posicionar, não é? Não é uma coisa nova. E, de facto, nós não podemos viver do nosso mercado nacional, porque é muito pequeno, se quisermos mais ambições, temos que crescer. Isto por um lado, por outro lado, como também já disse, até com o e-commerce, os outros mercados vão-nos começar a atacar. E se nós tínhamos aqui alguma fronteira, porque o mercado era tão pequeno em todas as marcas que iam entrar fisicamente em Portugal, agora com o digital, quem vende para a Espanha também tem em Portugal. Por isso, tendem que seja uma questão de subsistência, eu acho que temos que olhar lá para fora. Dito isto, e vendo as nossas forças, nós, de facto, eu acho que nós temos bons profissionais, e isto que eu já trabalhei nesta área com pessoas de, literalmente, provavelmente todo o mundo, e nós temos boas cabeças, inclusivamente exportamos no ao, até no grupo Avas já formámos muitas pessoas na área de Google, que depois foram recrutadas pelo próprio Google, e que tiveram, portanto em São Francisco, como em Dublin. Isto temos muitas pessoas born and raised em Portugal, saíram da faculdade, eu fui buscar os treineios e exportámos, por isso temos de bom know-how. Tenho várias pessoas que trabalham na Avas, que neste momento trabalham em Londres. Não na Avas, mas entraram em concursos de recrutamento, e pela sua mais valia de conhecimento técnico, conseguiram, em recrutamentos internacionais, ganhar, ganhar, de facto, esse lugar. Por isso temos bons recursos, começo por aí. Por outro lado, temos a facilidade do inglês, nem sempre, isso é verdade nos outros países, por exemplo, os espanhóis continuam a falar mal inglês, e isso é um handicap para eles. E por outro lado, temos o sentido que muitas vezes falam dos errascãs, eu acho que mais do que o dizer rascãs, nós somos autodidáteis. Isto no digital é importantíssimo, porque nem tudo está inventado, e nós temos essa capacidade, muitas vezes, de juntar uma peça com outra peça, não estavam ligadas, e nós, porque eles temos este mindset, não deixamos de dizer rascãs, eu chamo-lhe de autodidáteis e de resolução de problemas. Por exemplo, eu trabalhei muito com alemães, os alemães é preferido ao contrário, que é quando as duas peças não é suposto estarem juntas, eles não as conseguem juntar. E trabalhei, nos meus tempos de Senhora e Sierra, muito com alemães, e quando a resolução, é um exemplo, quando a resolução não era feita naquela reunião, eu dizia, olha, de facto, não tenho uma solução para isso, preciso mais de dois ou três dias para pensar na solução, porque eles me diziam, não, não é dois ou três dias, a reunião é mensal, e só daqui a um mês é que podes apresentar a solução. Pronto. É verdade que isto depois funciona, por um lado, funciona mal, mas quando desabituamos tem uma coisa muito boa, é que nós aprendemos que a solução tem de vir naquela data, porque senão vou perder o mês e já vamos melhor preparados para o conjunto das hipóteses. Também ganhei aqui essa experiência. Pronto. Mas dito isso, acho que nós portugueses, que temos provado lá fora, temos essa capacidade genericamente de aprender rápido, de juntarmos peças e que somos muito problem solver. Se nós não paramos no problema, nós inventamos sempre como é que conseguimos dar a volta. Por outro lado, é mau para nós, mas pode ser posicionante, temos salários baixos. e é típico, eu quando comparo o preço do meu serviço em Portugal até com Espanha, tipicamente eles têm o dobro dos fins que nós temos, e não quer dizer, nem perto nem longe, que sejam melhores a duplicar, e muitas vezes não são melhores, até são menos esforçados, diria eu, porque é mais fácil vender em Espanha do que vender em Portugal. Eu para fazer um milhão em Espanha, se calhar vendo um projeto, eu para vender um milhão em Portugal, se calhar são 5, 6, 10 projetos para chegar ao mesmo valor, porque somos mais esforçados. Dito isto, eu acho que temos todas as capacidades para criar hubs, já temos visto alguns exemplos disto, tanto startups como inclusivamente de hubs tecnológicos, acho que temos que aproveitar isso e ser um year short, porque é um year short, falar continuando a ter os indianos e outras geografias muito mais baratas que os portugueses, ou mesmo a América Latina, só que tem uma questão, que é não ter os nossos horários. E se eu quiser trabalhar tanto com a China ou com o Latam, o que acontece é que um europeu, por exemplo, um francês, não vai esperar que alguém que está na Argentina acorde ao meio-dia de França para me dar uma resposta, e nós conseguimos fazer. Por isso eu acho que temos condições reunidas, ou seja, temos salários baixos, mas que para Portugal tem bons salários, temos a rapidez e o know-how de resposta, e depois também temos obviamente uma cultura internacional, e falamos bem o inglês. Dito isto, acho que devemos apostar de facto neste year short e a partir de Portugal aumentar o nosso mercado para, no mínimo para a Europa, e através do digital eu não tenho de estar fisicamente em Espanha ou em França, e posso perfeitamente a partir de Portugal desenvolver. E por isso acho que sim, respondendo por estes motivos todos, acho que não é só um castelo de cartas, mas acho que há esse potencial, e temos já alguns exemplos concretos de grandes empresas, ou que foram criadas em Portugal, ou que vieram de fora para dentro. Até mais um exemplo, eu trouxe a Portugal já há três anos um investidor francês, e fiz uma ronda de conhecimento, tanto de VCs portugueses, como startups portuguesas, e uma coisa que o apaixonou desde o início, até uma fase de SID, ainda nem se quer chegar a uma fase, uma série A, as nossas pequenas startups, tinham uma característica que eu disse que nunca tinha visto no mundo, que é, as empresas startups portuguesas já são pensadas a nível mundial, ou seja, quando é arrancado, eu diria que chegar a 90%, para não dizer 100% das empresas portuguesas, quando fazem o site, as startups já fazem inglês, já olham para o mercado internacional, e ele que investia muito em França e na Alemanha, ele diz que isso não acontece, porque num business plan, qualquer startup francês ou alemã, eles dizem que nos primeiros dois anos, eles conseguem viver apenas no seu próprio país, porque se eles vão lançar um site em francês ou em alemão, e o roadmap é crescer primeiro em França e Alemanha, durante um, dois anos, e só depois é que olham para fora. E nós portugueses já temos esse mindset de olhar logo para um negócio a nível internacional, e em inglês, por caso contrário, ele não vai ter tração. O facto é, se em fevereiro deste ano, nos tivessem dito a todos, olha, agora vamos fechar a empresa e vai tudo para casa, só porque sim, olha, porque eu preciso fazer obras no escritório, e a dizer é impossível, esquece, vamos parar um negócio, vamos deixar de vender, isso vai ser impossível, não podes fazer obras, tem de ser faseado, vai a metade vai para casa, a outra metade não vai, mas não vai ser possível porque há funções que é impossível trabalhar em casa. Pronto. E de facto foi bom o Covid, porque nós no Grupo Quavas a decisão foi tomada e eu acho que demorámos talvez dois dias a meter toda a gente aí em casa e a trabalhar bem. É verdade que também não foram, já tinha havido algum planeamento, porque já tínhamos ferramentas, nomeadamente, por exemplo, Teams e etc, ferramentas colaborativas para conseguirmos trabalhar em grupo, embora aí estávamos a falar de estar no mesmo espaço físico, mas podíamos trabalhar em grupo, e antes de termos ido para casa, mas estávamos a contar, talvez daqui a um ou dois meses tínhamos que ir para casa, tivemos uma reunião de bordo, talvez uma semana antes, e estávamos a pensar como é que íamos montar uma coisa daqui a um mês, e na semana a seguir tivemos que ativar. A verdade é que ativámos, a verdade é que em 24, 48 horas conseguimos meter todas as pessoas em casa a trabalhar, a maior parte das pessoas também já tinha portáteis, isso porque já, nos últimos talvez 4 anos, estávamos a fazer substituição porque eram as máquinas mais pesadas por portáteis, e por isso foi relativamente fácil, por um lado, meter as pessoas em casa com portáteis, por outro lado, a questão da ligação, mesmo aos servidores, obviamente, da empresa. Também um bom trabalho do nosso IT, e conseguimos rapidamente meter as pessoas em casa. O primeiro dogma de ser impossível fechar uma empresa em particular a gente em casa, não é verdade. Por outro lado, aquelas funções que diziam de ser impossível, a produtividade vai cair, não estávamos simplesmente ao contrário, tornámos todos muito mais produtivos, eu diria-se que há dois vetores, um que é a perda de tempo que às vezes temos em ver um café, peraí que eu já vou, tenho que obviamente apanhar transportes públicos subescadas, desescadas, tudo isso se perdeu, claro, e ganhou-se em produtividade. Por outro lado, e nós portugueses não somos especialmente bons em pontualidade, ganham-se pontualidade, porque eu acho que nos meus últimos 20 anos de trabalho, em Portugal, já tive reuniões de outras geografias em que são pontuais, mas eu acho que é raríssimo nós combinámos uma reunião às 10 e ela começar às 10. E se começar às 10 e um quarto, podemos falar do futebol e do café e do tempo, na prática se há às 10 e meia estamos a falar do ponto central da reunião. E neste momento, com reuniões marcadas, nós começamos às 10 e acabamos às 11, também temos de ser muito mais eficientes, porque às 11 vamos ter outra coloca. E isso de facto ganhou-se por atividade, o que foi ótimo, acho que também aprendemos a trabalhar à distância, caíram esses dogmas que haviam funções que tinham de ser sempre feitas localmente, senão seria impossível, ok? Mas ao mesmo tempo também, como eu disse há pouco, não acho que acabe ou que morra, a presença física, porque é verdade que nós às vezes somos mais produtivos, se eu estiver fisicamente com alguém, consigo fazer uns conectos no quadro, no papel, torna-se até na parte mais criativa, mais rápido, ok? Mas, obviamente, estamos agora a estudar modelos de, se calhar, serem a rotatividade, de eu estar um ou dois dias em casa a trabalhar e dois dias em casa no escritório. Por isso, também acho que todas as organizações devem estar a pensar nesta requalificação do modo de trabalho, por vários motivos. Por um lado, pode ser mais produtivo, isto porque quando eu estou em casa, que até posso tirar as tarefas, que eu tenho que estar isolado e mais concentrado, se calhar faço no dia em que vou estar em casa. E quando estou no escritório, também quero ser mais produtivo, porque não estou cá cinco dias. Se eu tiver só dois dias no escritório, eu tento sempre que aqueles dois dias sejam mais produtivos do que é o tempo em que eu estou com as pessoas, porque senão sei que só para a semana é que eu volto a juntar com todas as pessoas. Portanto, acredito que isto, o mix das duas coisas, trabalho em casa e trabalho no escritório, venha a tornar-te por um lado mais produtivo. E depois mais dois fatores interessantes, que é, eu hoje, se tiver um escritório em Lisboa, eu recortava apenas em Lisboa, e agora questiono o que é que não é de ter pessoas no Porto ou na Madeira, em que posso estar a colaborar. Tive um processo de desportamento há uns tempos em que o melhor candidato estava no Funchal, e ele disse, eu posso te ajudar às distâncias, mas eu não vou para Lisboa. E era a pessoa com um currículo melhor, que tinha que ter inclusive uma experiência internacional, e por razões pessoais teve que voltar ao Funchal. E na altura ficou a excluir do processo, porque ele disse que não podia estar nunca em Lisboa. Hoje, se calhar, já vem das coisas de outra forma. Se ele é o melhor candidato, ele pode até, se calhar até posso não contratar a full time, uns dois, três dias por semana, e ele estar a trabalhar à distância. E, de facto, democratiza-se também em termos de recursos humanos, e posso ter recursos mais baratos e melhores do que tinha antes, porque a distância funciona. E isto é super interessante. Por outro lado, a questão também, que é o último ponto, da motivação dos colaboradores. Porque as pessoas que estiverem um dia em casa, conseguem aproveitar melhor o seu dia, são mais esportivas, mas têm mais flexibilidade. Porque podem estar em casa, se alguém me vem entregar um figurífico, eu consigo estar calmamente em casa a trabalhar, mas também me entregam um figurífico. Ou também me fazem uma pintura na casa. E isso também joga a favor das pessoas, porque elas ficam mais satisfeitas, obviamente, com a entidade patronal, porque ganham flexibilidade. Se o filho está doente, podem trabalhar em casa. Porque até então parecia quase que era pecado. De repente eu dizer, olha, eu vou ficar em casa o dia todo porque preciso pintar uma parede. Obviamente, se a entidade patronal dizia, pá, faz ao fim de semana. Não é? E isso muda. E isso também muda, obviamente, a predisposição das pessoas e o grupo durante o trabalho. Nós, de facto, achamos que isto é uma novidade, mas se olharmos, temos um bocadinho mais de visão do mundo, isto não é uma realidade nova. Por exemplo, em Londres, há mais de 10 anos, até na área do que é banca, quem trabalha em Londres até há mais de 10 anos, já é normal, há muito tempo, existe instituído um dia que trabalha em casa. Pronto, nós é que estávamos um bocadinho mais atrasados e achamos que isto é uma novidade, mas outros mercados na Europa já o faziam de forma institucionalizada e que a pessoa podia ficar um dia em casa. Isto para dizer que nós estamos um bocadinho atrás do resto do mundo, não é propriamente uma novidade. Também com outra vantagem que já se tinha falado, que é a redução do custo do metro quadrado, não é? Porque se eu tiver todas as minhas pessoas um dia em casa, um dia representa 20% da semana, quer dizer, em contas de matemática por e dura, 20% menos do espaço físico, não é? Pronto. E eu tenho, inclusive, eu conheço empresas que reduziram bastante, que tinham cerca de 20 pessoas, 30 pessoas num espaço físico e que já chegaram à conclusão que vão cancelar esses contratos de arrendamento e alugar neste momento, arrendar espaços com metade do tamanho, porque nem todas as pessoas têm que estar ao mesmo tempo no escritório. E vai ser pior, obviamente, para o imobiliário, na parte dos escritórios, mas para as empresas também nos tornamos, obviamente, muito mais competitivos, se tivermos, obviamente, menos custos de espaço físico, de escritório. Os dados, e como se trata, como tudo na vida, pode ter uma boa aplicação ou uma má aplicação, não é? E conhecemos lá a má aplicação, não é? A questão dos Estados Unidos e da Cambridge Analytica, não é? Em que permite que eu conheça o meu próprio eleitorado, isto tem a ver com as relações dos Estados Unidos, e consiga ter várias opiniões na prática, em que o candidato já não tem uma opinião só e, por isso, quer o que era suposto, tem uma opinião e eu voto se gosta ou não da opinião. Então, o candidato pode dizer a quem gosta de A, eu também gosto de A, e quem gosta de B, mesmo que seja um contraponto, eu também digo que gosta de B, e o mais interessante é que os A's nunca vão ver a mensagem do B e vice-versa. Pronto. E, de facto, isso é a parte má, não é? Que permite, na prática, que o candidato, falando em política, possa ter duas casacas e, basicamente, consiga agradar à Grazeta e a Troianos. Parte má da coisa. Parte boa, e vendo a utilização, obviamente, dos dados, do ponto de vista das marcas e até do consumidor, seria, e eu acho que será super interessante, até para o consumidor, se eu não tiver filhos, não tenho que estar a ver anúncios de fraldas, que é chato, para ver produtos não me interessa a nada. E, ao mesmo tempo, se eu gosto muito de um processo de compra de um carro, eu quero ver todos os carros que existem no mercado e sem ter que fazer uma pesquisa, se me puserem os anúncios à frente, isso é ótimo. E, assim que eu comprar o carro, nunca mais vejo anúncio de carros, durante quatro anos, não quero ouvir falar mais em carros, nem sequer pensar que a decisão que eu tomei ontem, se calhar não foi mais acertada, porque saiu hoje um carro melhor do que eu tinha comprado. Pronto. Por isso, isso é bom. É bom para os consumidores, porque vêm só o que interessa, é bom para as marcas, porque otimizam, obviamente, os seus números de investimento, e esta é a parte toda boa. Quanto à questão de, mas será que é problemático ou não estar concentrado? Eu diria que sim, isso é o problema sempre dos oligopólios, não é? Ou monopólios, em que quem tem toda a fonte de informação, obviamente, consegue ganhar mais espaço no mercado e, ao limite, queimar tudo o que está à volta. Agora, obviamente que é difícil parar isso, porque, basicamente, foram tanto os consumidores como as empresas que deixaram estes grandes players entrarem, não é? Quando nós aceitamos um conjunto de produtos que são grátis, não é? O que se costuma dizer é que se algo que me vendem é grátis, quer dizer que o produto sou eu. Eu é que me estou a vender a mim próprio, não é? Isso quer dizer que quando eu aceito um Facebook, custa zero, mas tem custos brutais para eu ter uma conta instalada, não sei onde, e guardar todas as minhas fotografias e guardar todo o meu perfil, isso tem um custo que, basicamente, só é suportado se eles venderem a minha data ou proporcionarem que uma marca consiga falar comigo através deste flow. Mas isso acho que é um trade-off, chama-se que o barato sai caro e as empresas e os consumidores tomaram as decisões, se calhar, não de forma consciente, mas a verdade é que nós demos os nossos dados. As empresas também optaram por ferramentas, muitas vezes, gratuitas, mas quando eu tenho uma ferramenta que é gratuita, quer dizer que eu, empresa, também estou a dar dados a quem me está a ceder essa própria ferramenta gratuita. E estou a permitir que haja um oligopólio de informação que depois vão dizer às marcas se quiseres contactar com o Miguel Serrão, vai ter que ser através de mim porque senão tu nunca vais conseguir falar com ele, não sei que ele venha a ter contigo, porque para já nem sabes quem ele é, nem tens ajudado ele, depois tenho que ir aos Garden Wall, Garden, Garden Wall and Day, Walden Gardens, os jardins morados, não é? Em que eu só consigo chegar ao Miguel Serrão se, de facto, estiver a pagar com o Google ou o Facebook e aos outros, não é? Pronto, por isso, se é mau, diria que sim, mas não há muita forma de evitar. No Web Summit falou-se a nível de valores, a nível mundial, e o valor é mais próximo dos 90%, ou seja, por cada euro investido novo em publicidade, 90 cêntimos, 90% vai ser para o Google e para o Facebook, a nível mundial. Do lado dos mídias nacionais, eu acho que eles deviam ter tentado trabalhar juntos há muito mais tempo, e existe um projeto que é o projeto Nónio, mas que está mais difícil de arrancar, e aí acho que há muito tempo que eles deviam se ter juntado para se defender. Existem bons exemplos, nomeadamente em França já há 5 anos, lá para a Asse Mídia, em que se juntaram, eu já tive reuniões em Portugal com o Le Monde, que diz, eu vendo a minha impressão, mas também vendo a impressão do meu concorrente, porquê? Porque só quando eu juntar todo o meu inventário é que ele é minimamente relevante, não vou dizer que nunca será tão grande como estes gigantes de Facebook e Google, mas se nos juntarmos todos, pelo menos temos alguma dimensão. Isso em Portugal ainda não ocorre. Por isso continuamos a guerrear entre os pequeninos e os grandes continuam a ficar com a fatia grande do mercado, como eu costumo dizer, continuamos a brincar na piscininha dos pequeninos, quando a piscina dos grandes era para aí que devíamos estar a olhar-nos. Acho que existem, eles também têm essa noção e estão a tentar aproximar-se, mas ao final do dia ou existe uma união e ganham alguma escala e assim tem uma maior hipótese de ter investimento, do que estarem a guerrear com eles e também contra os grandes. Por isso, de um lado, acho que há aqui a responsabilidade dos mídias nacionais por não terem criado aqui um consórcio e ainda hoje na prática não existe, por um lado. Por outro lado, que é o outro problema, que é quem é que tem o dinheiro, isto é, se recebem, depois quem é que tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro é o iniciante e penso que as grandes empresas também deviam ter aqui uma responsabilidade social, o termo é este, responsabilidade social. Ou seja, mesmo que eu veja que os mídias portugueses apresentam, o número vai assim, 5% do inventário total, se calhar eu, empresa responsável em Portugal, tenho 20% nestes players. Isto porquê? Pela tal responsabilidade social de que eles são, para já, players nacionais, enquanto que os outros não são. O dinheiro que é investido no Google e no Facebook não fica em Portugal, ou seja, tem inclusivamente, a maior parte do dinheiro, as faturas vão para Dublin, por exemplo, que é que cá estão. Tem equipas pequenas em Portugal, eles também não estão a contribuir sequer para o PIB português, nem pagam cá impostos, em alguns casos, em Portugal. Eles não estão a contribuir, o dinheiro está a sair, por um lado. Por outro lado, porque nós precisamos de uma democracia, obviamente, de meios sociais e que nos digam a verdade. Volto ao exemplo da Cambridge Analytica, se eu acreditasse em tudo o que eu visse no Google e no Facebook, nas fake news, nós teríamos uma opinião totalmente diferente. Isto é verdade. Nós não temos opinião sobre o António Costa, porque temos falado com ele, se calhar nunca ninguém falou com ele, ou o último ano não falou com ele, mas todos temos uma opinião do António Costa e dos restantes políticos, pelo que vemos na televisão e nos mídia. Se a informação que nos chega for filtrada, eu vou ter uma opinião pode ser errada sobre a política e sobre o que acontece no mundo e até no mundo das finanças. E por isso, eu como grande marca portuguesa, acho que há uma responsabilidade social por manter estes meios ativos, porque se eu não pagar estes meios, não há jornalistas, não há jornalista, jornalistas não há jornalismo e não há notícias verdadeiras, não há ninguém que vá confirmar que isto é verdade. E então, se ninguém confirma, basicamente, quem tem dinheiro que pode meter notícias falsas e criar a sua própria realidade sem ser questionado no mercado. E por isso, dito isto, acho que há aqui uma responsabilidade de quem recebe o dinheiro que precisa de metal de fazer mais, de quem tem o dinheiro, que são os anunciantes, também de terem aqui esta visão de que, claro que há uma grande parte que eu tenho de ir atrás dos números e por isso, obviamente, pôr dinheiro onde mais consumidores estão, mas também de forma, chamo-me de uma responsabilidade social, mas uma responsabilidade perante o país, que é, eu tenho que investir mais naqueles meios para que eles tenham autonomia e que não desapareçam. Claro que depois não quer dizer que seja um mau investimento, se eu for uma grande empresa e investido 20% nos publishers locais, ou 30%, ou 40%, ou 50%, depois também vou, obviamente, querer o retorno e os meios têm capacidade de o dar, quer ter, obviamente, ter o retorno desse investimento. Não estou a dizer que isto não é, portanto, a casa de misericórdia não é um fundo perdido, não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que tem de haver um share substancial aos mídias portugueses e depois, então, vou negociar as contrapartidas para que, obviamente, também tenha retorno do investimento e sei que é possível e os meios portugueses estão mais do que abertos a ajudar, obviamente, as marcas também a terem visibilidade nos seus canais e será uma win-win situation. Eu, tipicamente, sou liberal, por isso não gosto que seja o Estado a regular e acredito na mão invisível, não é, do Adam Smith, que a lei da oferta e da procura, que isto obviamente torna as empresas mais competitivas e todo o mercado mais competitivo, até os meios mais competitivos, porque tem de lutar, obviamente, de conseguir o dinheiro. Mas, em certas situações, eu acho que tem de ser o Estado a legislar. E no caso, por exemplo, dos grandes Google e do Facebook, não tanto Portugal, mas a União Europeia, tem vindo inclusive a aplicar poemas gigantescas, um Google e um Facebook, e a criar mais ao Google algumas restrições, porque eles têm de criar um conjunto de ferramentas que depois fecham o ciclo e a União Europeia tem e vem legislado a dizer que não é possível eu fechar tudo. Não é possível que eu tenha um telefone da Google e que não possa instalar outro sistema, outro browser, ou que não tenha, possa ter outra ferramenta de emailing, etc, etc. E bem, é verdade que essas depois nem sempre são suficientes. Em Portugal, se calhar, podia haver, através de benefícios fiscais, para não ser tão fechado, ou seja, não dizer, todas as empresas em Portugal têm a investir 10 a 20% em mídia nacional, se calhar seria um bocadinho drástico, mas com benefícios fiscais, acho que sim. Há aqui outro papel que eu não falei, que é o interveniente, que é o consumidor final. Infelizmente, em Portugal também falamos muito como consumidores, mas depois chegamos poucas vezes à frente. Por que é que eu digo isto? Obviamente que o consumidor português também podia e devia, se calhar, comprar mídia. Não é comprar mídia, comprar as notícias, de duas formas, ou fazendo assinaturas, ou até ajudando os meios. Eu fiz isso no Covid várias vezes, em que as edições online que eu leio me pediram dinheiro e eu fiz donativos, porque quis. Porque quis, porque acho que a informação que me está a dar diariamente é boa, que me resume ao que se passa no dia anterior ao que está a acontecer em determinado assunto. Eu prefiro estar a ler uma coisa resumida, que é um trabalho jornalístico que traz, em que eu confio, do que ter de ler várias notícias e eu tentar resumir o que é que se passou. É que não tenho tempo útil para estar a ver na íntegra do que o António Costa disse, na conferência de imprensa, por isso prefiro ler o resumo. Mas tive o meu papel social, responsável, de pagar esses conteúdos. Se os consumidores pagassem mais esses conteúdos, obviamente também garantiam que essa informação estava disponível, mas obviamente que nós aí falamos, falamos, mas preferimos sempre ir para conteúdos grátis, mas que obviamente depois há o reverso da medalha. Por isso eu acho que tem que ser mais as empresas, é mais realista pedir às empresas do que pedir ao consumidor. Mas o consumidor acho também, e já o faz, vai penalizando as empresas que não são socialmente responsáveis, seja em termos ambientais, seja em termos agora que a do Covid, vi pessoas a dizer, eu não confio tanto nesta marca, porque teve uma má política até com os seus trabalhadores, e outras, tenho ouvido dentro do meu fórum de amigos, a dizer que gostei muito da atitude desta marca porque não despediu ninguém, mesmo estando até em lay-off, continuaram a assegurar o ordenado na íntegra dos seus colaboradores, e as pessoas acho que depois daí também devem beneficiar e comprar produtos das marcas que tiveram de forma mais responsável também no dia-a-dia nestas discussões mais globais. Não é fácil dar resposta, isso porque nós temos obviamente excelentes relações com os mídias nacionais, e muitas vezes também nos pedem opinião, e nós tentamos obviamente ajudá-los, mas não é fácil isso, porquê? Porque de facto eles tinham modelos de negócio em que assentes no papel e eu vendia, na prática todo o meu conteúdo era vendido, e hoje a maior parte do conteúdo deles não é vendido, porque as pessoas, o modelo de subscrição não funciona natural, são poucos os casos, não funcionou, pronto, são poucos os casos em que isso acontece, e por isso eles estão dependentes da publicidade, e por isso é difícil quando o consumidor não quer pagar pelo conteúdo, mas quer ter o conteúdo, e voltamos aqui outra vez ao modelo de publicidade e vamos parar às grandes empresas, porque é verdade isso que se estava a dizer, que é, hoje já não há um double check da informação, porque se eu tenho, eu ponho no lado do meio, se eu não tenho, se eu tenho menos verbas, esse cara não tem dinheiro para pagar ao jornalista para se meter num carro e ir a determinado sítio validar se a informação é verdade, e por isso, se calhar, ao que ser um press release, acredito que lhe é verdade, faço um ou dois telefonemas e lanço a notícia, e não fui ao local a ver se aquilo era verdade ou não. E isso obviamente pode acontecer porque não há meios financeiros para eu enviar o meu jornalista a todos os sítios, conferir todas as notícias. Dito isto, eu volto outra vez aos dois pontos anteriores, não aos que me agrada mais, porque eu acredito no tal, na mão invisível, na lei da oferta e da procura, mas a verdade é que ela não está a funcionar, isso cá tem de ser, por um lado das empresas, a ter essa responsabilidade, as maiores empresas a pôr mais dinheiro nos meios nacionais, para que eles tenham dinheiro e subsistência, e mesmo se calhar o Estado, e nos dias que correm, se calhar não é assim tão estranho, porque se vemos o Estado a apoiar uma cultura e bem, se vemos o Estado a meter milhões e milhões numa TAP, que não tenho a certeza que seja assim tão justificável, seria uma, dava para mais uma hora de debate, mas será que nós precisamos de uma TAP, será que é a TAP que ajuda, por exemplo, as regiões autónomas da Madeira dos Açores a desenvolver? Tenho dúvidas, o crescimento do turismo nestas regiões, a dúvida do turismo, aumentou quando as easy jets e as low costes começaram a voar para lá, por isso que ainda nem tudo é verdade que nós precisamos de ter uma TAP, para ter uma democracia e para não termos esta questão da insularidade, por isso há aqui umas tantas coisas, e se calhar o Estado também pode e deve começar a subsidiar o jornalismo, obviamente não a pôr barreiras, mas a dar fundos para que o jornalismo continue a existir em Portugal, porque acredito perfeitamente que sem jornalismo o Estado democrático deixa de existir, basicamente quem tiver dinheiro para manipular, para fazer esta manipulação da informação vai fazê-lo, e por isso obviamente o Estado tem que ter aqui uma, para ser o bem de democracia, tem que ter, tem de ver o jornalismo, mas volto a dizer, acredito mais infelizmente no Estado, mas ao limite do Estado somos nós que pagamos impostos, e nas empresas também somos nós que estamos em dinheiro às marcas para investirem melhor, porque não estou a ver infelizmente em Portugal não existe esse conceito de ser o consumidor final a pagar, não temos esse hábito. Por exemplo, em França é muito mais normal eu pagar para uma associação, porque defendo, se eu defendo determinada ideia, eu pago por essa ideia, e em Portugal nós vamos para a rua dizer viva o jornalismo, mas ao limite, mas no dia a seguir ou no próprio dia não estamos a pagar, não queremos pagar pela notícia. Pronto, e é um contrassenso, é o que é, mas por isso não havendo esse associativismo do consumidor se juntar e pagar conteúdos, eu penso que não há outra hipótese, não seja o Estado e as marcas responsáveis em Portugal olharem para este, para esta, para estar com esta realidade e se calhar terem que ambos subsidiar o jornalismo, o bom jornalismo obviamente. Eu não faço uma advocacia de que não devemos, ou devemos desinvestir das máquinas que vão roubar trabalho, não, por mim não, se a máquina fizer melhor que o humano eu acho que deve ser a máquina a fazer, sinceramente, porque é mais rápida, é mais fiável e ao limite é mais barata, é mais eficiente, mas também, e por isso não é pela máquina a despedir alguém, eu acho que a máquina me deve desistir, acho que a máquina deve desistir, acho que também temos que requalificar o ser humano e o ser humano tem que criar funções que são mais valiosas, porque, sei lá, se eu tiver alguém a abrir e fechar uma porta, isso uma máquina pode fazer, porque é que eu tenho que ter lá um homem a fazer isso? Não, tem que agarrar naquela pessoa e fazer o que a máquina não pode fazer, ok? Portanto, temos que requalificar as pessoas. Quanto à questão dos algoritmos começarem a criar notícias e a escrever a sua realidade, aí sim tem alguns problemas, isto porquê? Por dois motivos. Um, porque a realidade dos números, muitas vezes, e isso é matemática também por e dura, da relevância estatística, que é, quando tem relevância estatística, eu digo que vai acontecer, mas se não chegar lá a máquina tem que tomar opções, pronto, e pode tomar mais opções, só porque, isto não há relevância estatística, eu não consigo perceber se é uma melhor que o outro, mas se o software diz que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão e pode não ser a mais correta, isto por um lado. Por outro lado, quando eu associo factos, os factos podem, inclusive, ter uma correlação, mas essa correlação depois não fazia sentido. Ou seja, eu posso dizer que, sei lá, em dias de maior calor vendem-se mais termosos. Isto não é uma correlação assim tão direta. Se calhar em dias de maior calor bebe-se mais cerveja e depois a cerveja é que vai buscar o termoso, pronto. E se calhar uma máquina apenas vê correlações mais diretas e depois vai chegar à conclusão que sempre que há mais sol, há mais termosos. Então os termosos podem ser vendidos no verão. Isto é um exemplo que podem ser melhor todos, mas isto para dizer que às vezes há factos que, de facto, crescem e deixem na mesma proporção, mas eles não são consequência e causa. E esse é o problema, às vezes, da máquina, porque analisa os números, mas não consegue perceber, muitas vezes, o que é que é consequência e o que é que é causa, certo? O que é que aparece primeiro. E o ser humano consegue descodificar isso, consegue dizer, mas isso não faz sentido. Pronto. E, mais uma vez, na questão da informação e da mídia, que era o segundo problema, é que também os algoritmos podem ser influenciados. Ou seja, quando eu percebo como é que o software funciona, eu consigo, o ser humano, consegue influenciá-lo. Até no Google. Se eu perceber que se eu vir dar mais, eu apareço mais vezes, eu consigo dar a entender ao consumidor que o primeiro produto que aparece é o produto mais relevante para mim, mas isso depois não é verdade que há interesses económicos por trás e, por isso, a própria Microsoft e os outros podem mudar a lógica do algoritmo, que há um fator chamado financeiro. Isso quer dizer o quê? O próprio Google o faz, o motor de busca, o que aparece nos orgânicos, de facto, é a relevância para o consumidor. Mas, na parte paga, tem a ver com o interesse económico. E bem, porque aquilo também é uma empresa, tem muitos custos e tem convivente para dar os custos. Mas eu, consumidor, se não souber disto, eu vou achar que os primeiros produtos que me aparecem foi porque a máquina chegou à conclusão que é o melhor para mim e não vou questionar, se eu devo beber Superboc ou Sagres, se ele diz, não, não, a máquina diz que é Sagres, eu vou achar que é Sagres porque, cientificamente, a Sagres é melhor do Superboc para mim, o que é mentira, não é? E isso é que é perigoso, por isso nós temos que também ter aqui os humanos para fazer essa descodificação da informação e não podemos deixar tudo na mão das máquinas porque, se não, de facto, esse efeito financeiro, que é uma das variáveis do algoritmo, se tiver demasiado peso, de facto, eu estou a ir contra a humanidade no sentido em que criei um algoritmo que diz ao homem que isto é melhor para ti, mas existe uma variável que nós não estamos a ter em conta que é o fator financeiro. Isso é perigoso porque, tipicamente, vou pôr mais dinheiro nas grandes instituições, nos gigantes mundiais, porque tem capacidade de o fazer e o pequeno comércio, por exemplo, se não tiver capacidade de alterar este comportamento, é mau para ele, ok? Pronto. Como eu, normalmente, sou uma pessoa otimista, continuo a acreditar que o digital pode também, ao contrário, bem feito, abrir portas para quem trabalha melhor, ou seja, o pequeno comércio, como dizia ainda agora, se trabalhar muito bem, porque é que um pequeno comércio em Benfica não há de vender no Porto ou em Espanha, se calhar ele tem o melhor chouriço ou de Mirandela, não é? Porque é que Mirandela vai ter que vender uma grande superfície que fica computada à margem, quando quem faz a alheira é ele, ele se calhar pode abrir através do digital, podemos muito mais tirar distribuidores do percurso e dar-lhes, se calhar, mais oportunidades para quem tem bons produtos e bom serviço, para esse sim ganhar dinheiro e haver essa de tirarmos o intermediário e, sabe-se, uma porta, acho eu, vejo sempre do lado positivo, para que quem trabalha bem tenha mais oportunidades de vencer, ok? Continuo com esta visão, se calhar demasiado cor-de-rosa, mas acho que, certamente, estamos cá nós, como consultores, para ajudar a que quem trabalha bem tenha grandes oportunidades assistindo também para o digital.